MÚSICA MÚSICA Eu não disse que me vingaria A joa das gostoso vermelho só pra se vingar Se tá querendo romance Pode, 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 pode Pode se adiantar Se tá querendo romance Pode se adiantar Porque homem é tudo igual Não pode valorizar Tem que trair Tem que enganar Tem que iludir Tem que eslachar Tem que mentir Tem que fornear Tem que fazer o que eu quero Pra ele valorizar Já cansei de ser otária Já cansei de ser otária Outra otária Agora eu virei bandida Mulher não traz Mulher se vinga Olha só Mulher não traz MÚSICA MÚSICA MÚSICA